E aí Fazendo test drive aqui na Quinhentra da Bianca Trabalha comigo ali e falou, ó, 30 motos aí Fazendo testidinha aqui, dá um rolezinho com a moto Essa moto aqui é grande na Quinhentas, é filé, hein? Não gosta Agora eu vou andar de 180 ali, vai parecer uma bicicleta agora Pode ir embora Pode ir embora Vamos lá 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 Tô zoando Falou Agora vou pegar minha bicicleta Falou Tchau